A passagem do colégio O sub-tema Somos todos iguais Somos todos diferentes A diferença nos faz humanos A equipe de gestora tem como diretor-geral Professor Raimundo Nonato Correa Diretora de junta Professora Elisângela Ferreira Martins Coordenadora pedagógica Do ensino fundamental Professora Liciane Rios Melonio Coordenadora do EJA Professora Janaína de Freitas Barros Lima Palhando Modalidade de ensino Ensino fundamental Anos iniciais do EJAI Turnos de funcionamento Matutino, vespertino e noturno Principais programas Mais educação e saúde na escola Projetos desenvolvidos Quinto encontro de teatro científico Oscar científico Convida A juventude na escola Thanks Brief Days Sinalizando libras Tempo de ler Música boa Mural Pedagógico Música boa Música boa Música boa Música boa